A documentação do quinto ofício de registro de imóveis da capital que certifica que existe um bloqueio no terreno do Lorivaldo e é um bloqueio por falta de pagamento de imposto. Então, o que a gente vai fazer, Lorivaldo, a gente vai fazer com que eles devolvam para você o dinheiro, ok? Que você pagou para Isabel, ficou muito claro e transparente e nítido que é a dona Isabel, que foi quem fez esse recibo. Olha, Isabel Cristina Agodói, esta pessoa aqui, pegou o dinheiro e inclusive, neste cheque que nós temos aqui em mãos, ela depositou na conta do marido dela. Inclusive o Eduardo, aqui na porta do cartório, disse a gente que faria devolução desde que fosse ingressado através do Juizado Especial de Pequenas Causas Para que ele tenha a condição de cobrar dessa senhora Isabel, que era escrevente na época, que deveria ter sido fiscalizada pelo titular, o Antônio Carlos da Cunha Não fez, não fiscalizou, todas as irregularidades somaram a perda, a perda da delegação deste cartório aqui, do segundo cartório de notas. Então, vamos buscar o seu dinheiro de volta e você guarda o dinheiro até que possa ser feita a transferência do seu imóvel, tá bom? Perfeito. Tá bom? Provisoriamente está bom assim? Tá bom. Provisoriamente, estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. É com você, Brito. Bom, vamos ver como é que essa história vai terminar no finalzinho mesmo, mas até o momento está indo bem, né? O mais incrível é que uma escrevente, que uma escrevente, né, pega o dinheiro, deposita na conta do marido, praticou dois crimes. Dois, se isso está comprovado, se for comprovado, peculato e apropriação indébita. Teculato é o crime que o funcionário público pratica quando se apropria de alguma coisa que tem a posse. Então é o seguinte, vai devolver, porque se não devolver, aí o negócio vai virar caso de polícia. E eu não tenho problema nenhum de ir com a polícia atrás dessa senhora, dessa ex-escrevente do cartório, do segundo cartório de notas de Osasco. Perfeitamente, Celso Russomano, parabéns pelas soluções dos cartas, pelo encaminhamento. Mas, te agradeço, amanhã tem mais, Patrulha do Consumidor. Amanhã a gente volta com a Patrulha do Consumidor. Legal, bacana. Valeu. Obrigado. Obrigado, Celso. Tchau, gente. Obrigado, viu? E também o caso das três convidadas que estão no nosso estúdio, que precisam da sua ligação, precisam que alguém nesse Brasil enorme se comova, se sensibilize e ajude essas pessoas. E está no ar o Chamata de Esperança. É com muito carinho que a gente recebe, então, como eu falei, a dupla Pepe e Neném. Elas vão contar para a gente se já conseguiram pagar o aluguel. Mas antes, vamos ver o que aconteceu depois que elas estiveram com a gente no Chamata de Esperança da semana passada. Olha, Pepe e Neném. Quem diria? A dupla funkeira mais famosa do Brasil precisou de ajuda do quadro Uma Chamata de Esperança. Elas participaram do programa primeiro sem saber o que aconteceria. Mas ninguém sabia, ou a maioria das pessoas não sabia, que estão numa situação difícil e precisam aí de algo como 20 mil reais para resolver as suas situações mais emergenciais de momento aí, né? Depois que revelamos o problema todo, a dívida com a justiça e a ameaça de despejo, os nossos parceiros se mobilizaram para ajudar Pepe e Neném a sair desse problema. E quem vai ajudar quem? Vamos ajudar Pepe e Neném. Pepe e Neném! Olha, muito obrigado por estar ligando, mas fala para a gente aqui, para Pepe e para a Neném também, que estão te agradecendo já, qual é o tipo de ajuda? Quer dizer, é show? O que você quer contratar? Como é que é? Nós vamos fazer um show com nossos artistas, informar o time de artistas aí, vamos fazer um show e reverter toda a renda de show para elas. Legal, rapaz! Obrigado! É claro que só isso não bastava. Foi então que Gustavo Sarte, representando a Torra Torra, trouxe a esperança em forma de 20 mil reais para liquidar a dívida na justiça. No dia seguinte, as nossas funkeiras foram receber os benefícios de terem participado do programa da tarde. A Pepe e a Neném realizaram um grande sonho aqui no quadro chamado de esperança e, além de tudo, vão ganhar um guarda-roupa novo. Empolgadas? Estou muito empolgadas. E como é que vai ser o estilo desse novo guarda-roupa? Ah, o estilo bem moderno, coisa da moda, colorida. Bem moderno e ousado. Claro, também. Legal, então já entendi e vou ajudar vocês nessa nova fase. Vamos lá, vamos lá, por aqui. E elas experimentaram vários looks. Pepe e Neném passaram pela nossa transformação, mas ficaram numa estica que eu vou dizer, hein? Olha que bacana. Deixa eu começar mostrando aqui a sua roupa. Pepe, porque olha, calça saruel, que você sabe que é moderno, né? Moderno. Agora adoro. Gostou? Amei. Jaqueta colorida, olha que bacana, aqui numa das cores da moda, com as spas, com essas tachinhas aqui, ficou show. E a Neném, então, nem se fala. Calça colorida, olha aí, nesse marrom mais escuro. Sabe que essa é uma das cores agora super em alta, né? O dourado aqui. Ah, tá legal. Jaqueta com textura de couro. Olha aqui, beleza. Inclusive, eu quero sugerir a vocês que este seja o figurino do primeiro show que vocês vão fazer agora, que conquistaram aqui no programa da tarde, não é? Onde vai ser esse show, hein? Vai ser em Belém, tá gente? Dia 21 de junho. Ah, então todo mundo parar, vai lá acompanhar. Pepe e Neném em Belém, dia 21. E o Gustavo Sarte deixou para o final a melhor parte. Esse daqui é o cheque de 20 mil reais que o Torra Torra está oferecendo a vocês, para que vocês possam ficar onde vocês moram, não é? E esse é o grande show. Vai lá do lado agora da Pepe, Neném. Tá aí o cheque através do programa da tarde, olha que legal. Valeu mesmo, show de bola, agradeço muito. É isso aí, meninas. Nossas primeiras celebridades ajudadas no quadro Uma Chamada de Esperança. E elas vão retribuir essa gratidão agora, no palco do programa da tarde. E elas estão aqui com a gente. Daqui a pouquinho nós vamos saber tudo como está a vida delas, se elas realmente foram despejadas ou não, ou se elas continuam na casinha delas, tudo igual. E também você vai ter uma chamada de esperança. Mas isso já, já, depois do intervalo. Já voltamos. Esse é o programa da tarde aqui pela Rede Record de televisão. É o momento de o Brasil ficar prestando atenção nos casos que a gente vai contar aqui. Qual é o perfil, o currículo, a história e principalmente o drama das três convidadas. Hoje são três mulheres, né? Por sinal, vem aí o Dia das Mães e duas, as três são mães, mas duas delas estão aqui graças à iniciativa dos filhos, que escreveram as cartas contando a história de cada uma e mandaram para cá. Bacana. A gente tem aqui a Catarina. A Catarina, ela veio na semana passada. O caso dela é de uma bicicleta, porque ela faz tudo com a bicicleta. Não é só porque ela gosta de andar de bicicleta. É porque ela trabalha, ela precisa. E a bicicleta dela está muito ruim. E ela, para ganhar a vida, ela faz entregas e precisa dessa bicicleta. Temos também aqui com a gente a Dona Nilza. A Dona Nilza, que precisa de cadeiras de rodas motorizadas, precisa de cadeira de banho. Foi o filho dela, precisa de um notebook também. Foi o filho dela, Wesley Alves, quem escreveu a carta para a nossa produção. Conosco também a Dona Rosália. A Dona Rosália, ela precisa de um carrinho para vender cachorro-quente. Ela precisa de um implante dentário. E quem escreveu a carta para a produção foi a filha dela, Aline dos Santos. Ela que escreveu a carta. Bem-vindas às três. Vamos ver se esse telefone vai tocar. Daqui a pouco nós vamos conhecer em detalhes cada uma dessas três histórias aqui. Mas o básico é o seguinte. A partir de agora, nós precisamos de você. Tiziana. Estamos recebendo aqui Pepe e Nenê. E eu estou curiosíssima para saber como ficou a vida de vocês, depois que vocês vieram aqui no programa da tarde, o que vocês fizeram com dinheiro, também guardar roupa nova. Vocês estão todas modernas, lindas. Como está agora a vida? Visual, tudo mudou, né? Obrigada, tudo mudou, tudo mudou. Graças ao programa. Com certeza. Graças a vocês desde que ajudaram a gente. E vou te falar, por causa do programa, muitas portas se abriram para a Pepe e Nenê. Que legal. Eu quero agradecer a todos vocês, a equipe também. Tá, gente? É assim, graças a Deus as portas estão se abrindo. O que que mudou? Aos poucos a gente está... Aos poucos, né? Não adianta a gente também falar. Ah, já estamos. Aos poucos vamos conseguir, com certeza. Vamos atingir aonde a gente quer. Agora, o que que mudou na vida de vocês, a vinda aqui no programa da tarde? Olha, mudou muita coisa. Shows, as portas se abriram. As pessoas viram o programa da Pepe e Nenê de frente mesmo, realmente. Porque é como o Brito falou. Eu acho que tem que vir realmente a pessoa vir de cara para falar o que está acontecendo. De ter coragem de falar o que está acontecendo. E a Pepe e Nenê nem teve coragem. Eu acho que tem muita artista, Otis, e eu tenho certeza que tem muita artista que tem vergonha de falar o que está passando. Que tem muita... Com certeza. Todos nós somos seres humanos. Todos somos iguais. E tem muitos artigos que estão se reguardando com vergonha. Assumir a condição, né? De assumir, entendeu, Brito? Então, gente, por favor, não façam isso. É a pior coisa que tem. É você reguardar para você. É a pior coisa. Então, fala para o público o que você está passando. Que, com certeza, sempre tem uma luz lá no fundo do túnel para te ajudar. É isso. Tem que ser transparente, né? E o que vocês fizeram com o dinheiro? Olha, está tudo aqui na... O doutor aí para explicar direitinho para vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Resolvemos o problema do aduguel. Ai, que bom. Graças a Deus. Isso a gente estava fazendo a gente não dormir à noite, era isso. Então, não foram despejadas. Não, não. Tudo em ordem. Graças a Deus, ele conseguiu estender mais tempo para a gente permanecer no apartamento até a gente procurar pagar a dívida, tudo direitinho. Está ali o papel na mão dele. Tudo direitinho. Né, Nelinho? A gente vai procurar o nosso outro cantinho para a gente ter o nosso espaço com o tempinho. Entendeu? Então, Marcelo, quanto tempo as meninas têm agora para poder procurar esse outro cantinho? Prazer, Henrique. Bem-vindo. Prazer, Tice. Prazer, Brito. Muito bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. Boa tarde a todos da auditória. Então, elas vão ter um bom tempo, Ana, porque a dívida está paga. Quitou a dívida, então? Quitamos a dívida e o problema dela está resolvido. O problema está resolvido, ela vai ter oportunidade para começar uma nova vida. Elas têm tempo agora de poder fazer shows, poder refazer a história toda, para poder aí sim mudar, ir para casa nova, vida nova. Com certeza, vida nova. Com certeza. E vocês, meninas, por que mudança do visual para o complexo? Foi para começar essa nova fase? Também. Também. Depois do seu programa, eu falei, não, neném, vamos mudar. Vamos mudar para chegar lá no programa bonita, né? Uma coisa nova. Claro. Silo, olha isso. Pode ser lá. 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 Olha uma coisa chique. Olha onde você vai ter coisa chique assim, querida? Olha aí. Tá gata demais. Aonde eu ia ter coisa chique assim, querida? Aonde? Não tá rapidamente pra falar de coisa chique. Modelo, modelo. Me conta, vocês já estão com o show marcado em algum lugar? Aonde que vai ser o primeiro show? Ó, tem em São Paulo dia 10, né? Tem dia 10, dia 17. E tem também, em julho, também tem 21, 22, 23, em Belém. Em Belém? Em Belém. Já com visual novos, já vamos levar até a roupa do Toto Rota para fazer o show. Que legal. Que ativo. É, querido, todo mundo tem que divulgar, né? Eu quero saber se vocês vão saber administrar o dinheiro, se vocês vão guardar direitinho, se agora vocês têm alguém pra cuidar disso ou vocês mesmas que vão cuidar. É. Como que tá essa situação, assim? Vocês já pensaram? Já. Olha, eu tava a cabeça no lugar. Dinheiro, é claro, dinheiro é bom, bem-vindo, mas dinheiro não é tudo. Se pegar o dinheiro, ah, sair gastando. Não é saber administrar o dinheiro e saber manter o sucesso e manter... Vocês têm hoje plano de saúde? Plano de saúde? Não, a gente vai fazer, a gente vai fazer agora, tudo, tudo novo, a gente vai fazer pra gente que a gente precisa. Porque, assim, a gente sabe que o nosso dia a dia de cantar é direto. Claro. Eu já até, uma vez até, já passei mal no palco, desmaiei no palco uma vez. Então, assim, não quero que aconteça de novo. Então, acho que tem que se cuidar da saúde, né? Porque daqui a pouco tá com uns 40, né, querido? E guardar o dinheirinho também pra aluguel, né? Claro, com certeza, com certeza. Mas eu vou emprego, ó, você tá falando de aluguel? Mas se Deus quiser, depois desse programa aqui, a nossa vida tá andando pra frente, a gente vai ter a nossa casa própria. Se Deus quiser. Isso aí. É isso aí, gente. Que a gente não pode pensar só em pagar o aluguel certinho. Porque a gente tá ficando também dando dinheiro pros outros, tem que ter a nossa casinha própria. É, pra chegar e falar, é nossa, respirar e falar, nossa. E a gente vai batalhar pra isso. Se Deus quiser. E vai pagar aluguel, vai pagar a prestação da casa própria. Com certeza, falou tudo. Com certeza, falou tudo. E eu queria aproveitar, um espaço rápido, coisa muito rápida. Eu posso agradecer as pessoas que realmente nos ajudaram? Claro. É rapidinho. Eu vou falar tão rápido, vocês não vão nem escutar. Gente, eu tô brincando. Queria agradecer ao programa da tarde. Queria agradecer ao Gustavo Sarte, ao doutor Ratorra. Queria agradecer a todos vocês, Brito, a Tassi Tiziane, a Ana, muito obrigada. Queria agradecer ao doutor Marcelo Trovão, ao Léo Dias, ao Silvano Reis, ao Milha da Casa Branca, Rafael Machado, ao Flávio Pastore, que dia 25 a gente também vai ter um showzinho lá, que nós vamos fazer, dos anos 80. Olha! Dos anos 80. A Academia da Gula, que é da Dona Rosa. É. Ao Fabiano Nogueira, a Eliana Assis e o Didi. A doutora Vanessa, que cuida dos nossos dentes, né? Claro, nossa saúde. Nossa saúde. Ao Momento Diva. E ao meu amigo Denis, do G1, que é o do G1. E, é claro, o Mr. Catra, a família sagrada, que é ele que está cantando com a gente a música nova, que está quase em fronteira do fome. Né, né, né? Infelizmente, a Ana não ficou pronta, mas com certeza pode ser. Aqui, no programa de vocês. Vai ser aqui. Vai ser aqui. Então, fechado. Quer dizer, vai em outro programa? Está combinado, né? Combinado. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Bom, olha, é tão bom ver as pessoas felizes. A Pepe, a Neném, chegando aqui de um jeito. Obrigada. Na semana retrasada, super pra baixo, cabis baixas. Tristes. Verdade, foi mesmo. E hoje vendo elas aqui, alegres, pulando no sofá, não se contendo, fala a verdade, isso não é bom. É muito gratificante ver a gente poder ajudar. O programa da tarde ter ajudado vocês. São duas figuraças. Obrigada, Neném. Obrigada, Neném. Talentosíssimas. A gente está muito feliz, né? Obrigada. E eu posso falar uma coisa. Agradeço a vocês, ao programa, a todo, todo da direção do programa, porque vocês realizam esse sonho. Realiza isso aí, ó. Todas as pessoas, não é só da gente. Vocês, que é o assistista. Voltava isso, o programa, assim. Porque as pessoas merecem isso. Merecem o carinho de vocês. E vocês estão dando isso pro público. Com certeza. Realizando sonhos, né? Realizando sonhos. Nossa, tu acha mesmo? Gente, não é todos os programas que fazem isso. E vocês fazem. Eu bato palma pra vocês. Obrigada. Parabéns a todos vocês, tá bom? A melhor retribuição é ouvir o sorriso no rosto de uma pessoa. Com certeza. Assim como eu ouvi o da Letícia quando ela entrou hoje. Agora ela tá tímida aqui do meu lado. Gracinha. Ô, Letícia, você lembra como você tava a primeira vez que você veio aqui no programa? Como é que você tava? Fala no microfone. Eu tava chorando. E por que que você tava chorando? Porque seu olho coçava, né? Coçava. Pois é. A Letícia, gente, ela teve um problema sério de catarata. E hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo ela de volta aqui. Ela tem seis anos. E junto com ela, a mãe dela, a Fabiana, e o médico oftalmologista Mauro Weissmann. A Letícia tinha catarata. E ela teve o seu sonho realizado aqui, na chamada de esperança. Tá só uma olhada como foi. Foram meses de angústia, preocupação, dor e muita coceira. Ficou só por dentro. O sofrimento de não poder pagar uma cirurgia no olho direito da filha, fez Dona Fabiana chorar. Eu trabalho, meu marido trabalha, mas... Não dá pra parar. A história de Letícia também foi mostrada para todo o Brasil, no quadro Uma Chamada de Esperança, do programa da tarde. Tão pequenininha e tão corajosa, Letícia, de seis anos. E se em pouco tempo ela não consiga essa cirurgia, ela pode perder a visão. Será que o telefone vai tocar pra ela hoje? Eu espero que sim. Doutor Mauro é o responsável pela boa notícia. Nós vamos fazer uma avaliação clínica e oftalmológica pra resolver da melhor maneira possível esse caso. O senhor é médico? Vamos realizar os exames pré-operatórios e avaliação clínica segura, tá bom? Muito obrigado! A Letícia vai ganhar a cirurgia! Ela vai recuperar a visão! O choro dessa vez foi de alegria, de alívio. Dias depois de ganhar o presente, que vai mudar a vida de Letícia, ela vai com a mãe até o consultório, que fica na capital paulista. Depois de passar pela primeira consulta com o doutor Mauro, a Letícia fez vários exames nos olhos em hospitais aqui de São Paulo. E agora, um mês e alguns dias depois de ser presenteada no palco do programa da tarde, chegou o grande momento e a Letícia vai passar pela cirurgia de catarata. Tá feliz, mãe? Tô muito feliz. Até que enfim, chegou o dia. Primeiro, a conversa com a...